Juvenal ou Repórter A ponte José Sarney, mais conhecido carinhosamente como Ponte da Amizade, será interditada uma pista a partir das nove e meia da manhã de hoje. Quem precisa trafegar de Teresina para Timó, nesse sentido, olha, que nós estamos mostrando, a pista vai estar interditada. Quem vem pela Avenida Maranhão, sentido Timó, aqui para chegar na Avenida Piauí. Aqui, apenas essa pista saindo de Timó para Teresina vai funcionar. Essa que a gente está mostrando, exatamente aqui. Quem vem, repito, de Teresina não vai poder passar durante o dia aqui por essa pista. Apenas essa aqui saindo de Timó. Ou as duas opções que existem aqui. A ponte Nova, que vai ali pelo posto fiscal que dá acesso à Tabuleta, não é? O posto fiscal da Tabuleta em Teresina. E também a ponte Metálica. E um detalhe, a ponte Metálica, apenas quem vai de Teresina para Timó. De Timó para Teresina também está interditada, porque a Secretaria de Obras e Infraestrutura aqui do município de Timó está realizando a operação tapa-buracos aqui das duas pontes. Portanto, olha, a ponte Metálica, apenas quem vai de Teresina para Timó. E aqui apenas de Timó para Teresina. Segundo informações do senhor Rodolfo Cavalcante, gerente de Trânsito e Fiscalização do município de Timó, da Prefeitura aqui do município, a obra deve durar até duas da tarde, mais ou menos. Lá para o finalzinho da tarde é que deve ser liberada essa pista aqui para o fluxo normal de veículos. Então, você que está precisando vir durante o dia de hoje, vindo ali pela Avenida Maranhão para vir aqui para Timó, portanto, está interditada a partir das nove e meia da manhã. Agentes de Trânsito e também a Guarda Municipal do município de Timó vai orientar aqui os motoristas, exatamente, que estão subindo nesse sentido. E orientar também, porque existem as duas opções, como disse, a ponte Metálica e a ponte Nova, como é conhecida aqui na cidade. Mas essa obra, segundo esse trabalho, segundo o superintendente, não é? O senhor Rodolfo Cavalcante, que é o gerente, melhor dizendo, de trânsito, essa obra será concluída ainda hoje e hoje mesmo a pista será liberada para você que precisa sair de Teresina, sentido Timó e também Timó, sentido Teresina, já na outra ponte que dá acesso ali à Polícia Federal, já no Piauí. Juvenal ou Repórter.